da parte do Senhor Jesus, sejam multiplicadas sobre a nossa vida nesta manhã. Nesta manhã nós vamos dar a sequência à nossa série temática, e nesta manhã nós falaremos sobre Cristo, você e a Escritura. Na verdade, eu devia ter começado por este ponto, mas nós não seremos prejudicados de modo algum, porque a Palavra de Deus vai ser lida, e ela vai ser exposta com a graça de Deus, e nós vamos aprender muito nesta manhã. Importante, meus irmãos, nós compreendermos que sempre que comparecemos a este lugar que é separado para o culto devido a Deus, é uma resposta que nós damos a Deus, ao amor de Deus. Você bem sabe que durante as semanas nós escutamos muitos ecos de muitas vozes, muitas vozes, muitos ruídos, e quando chega no domingo, quando a gente entende que a gente precisa dar uma resposta a Deus em adoração, mas também tem um outro aspecto em que comparecemos à presença de Deus para ouvirmos a voz de Deus, a voz de Deus que vem para aquietar o nosso coração, para nos dar direção, para consolar, para exortar. E a Palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa para santificar a igreja. É por meio da Palavra que o Espírito Santo de Deus santifica o seu povo, nos conformando à imagem de Jesus. Portanto, é uma alegria, um privilégio que Deus nos concede nesta manhã estarmos juntos para adorá-lo e para ouvirmos a Palavra de Deus. E, portanto, eu gostaria de lhe convidar para que você abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. Este versículo, penso eu, que é um versículo conhecido. E eu gostaria de partilhar com vocês a leitura desse texto. Assentado como vocês estão, e peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos recorrer a outros textos nesta manhã. Diz-se o Senhor Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos ler mais uma vez esse texto? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria iniciar nesta manhã lendo uma citação deste livro do teólogo reformado presbiteriano, que faleceu ano passado, R.C. Sproul, o que é teologia reformada. No capítulo em que ele trata da autoridade das Escrituras, ele narra uma experiência que ele teve com um colega de quarto, de seminário, que depois de 20 anos eles se encontraram, e ele então conta o que aconteceu, o que tinha acontecido no coração daquele amigo, que por muitos anos eles caminharam juntos, no que tange a percepção da Escritura. Era um teólogo, também como ele. Mas como que as coisas foram se perdendo e como que a relação com as Escrituras foi alterada durante os anos. E ele diz assim, nós tínhamos perdido o contato um com o outro por 20 anos, quando nos encontramos de novo numa conferência teológica, na qual eu estava falando sobre o tópico de autoridade bíblica. Depois da reunião, ele diz, almoçamos juntos, e meu amigo me disse, RC, eu não creio mais na infalibilidade da Bíblia. E Explow então diz assim, perguntei-lhe no que ele ainda acreditava de nossos dias antigos. E ele disse, eu ainda creio em Jesus como o meu Salvador e Senhor. E RC então diz o seguinte, indiquei que estava contente de ouvir isso, mas passei a perguntar, de que modo Jesus exerce seu senhorio sobre a sua vida? Meu amigo, um tanto perplexo, pela indagação, perguntou, o que você quer dizer? se Jesus, e aí RC responde, se Jesus é seu senhor, então isso significa que ele exerce autoridade sobre você. Como você sabe, como ele quer que você viva se não é pela Bíblia. Vejam que este relato, este moço quer sustentar uma verdade à par das Escrituras. Ele pensa que é possível negar a autoridade das Escrituras e ao mesmo tempo dizer que você é servo de Cristo. Que ao mesmo tempo você tem relacionamento com Cristo. Que é uma contradição, que é um paradoxo. Como que você pode dizer que Cristo é seu Salvador, que Cristo é senhor de sua vida, e você diz não crer na autoridade daquilo que ele falou ser. A sua palavra que vem para nos orientar, para normatizar o modo como nós devemos viver na presença de Deus e na sociedade. O modo como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos nos portar diante de Deus na nossa caminhada e ao mesmo tempo considerando as ordens, os imperativos de Deus, de como nós devemos agir. Esta pessoa, conquanto fosse um teólogo do ponto de vista técnico, fez uma ruptura e não percebeu a gravidade que há nisso. e há nessa verdade, nessas afirmações que ele fez. Mas, às vezes, meus irmãos, nós percebemos que as pessoas, muitas pessoas, que frequentam os templos eclesiásticos, as igrejas evangélicas, e talvez elas não elaboram uma afirmação teológica desta natureza. Talvez elas não têm um conhecimento técnico de como falar dessas verdades que dizem respeito às qualidades das Escrituras Sagradas, e da qual nós estamos falando aqui é da autoridade da Escritura. Entretanto, enquanto elas não afirmem, elas não elaborem, nenhuma frase que contradiz isso, às vezes se vive desta forma. Às vezes, as contradições se dão por meio dos comportamentos, por meio das palavras que acontecem, não com afirmações teológicas dessa natureza, mas de outras afirmações que vêm e que não são consideradas à luz da Escritura da palavra de Jesus Cristo enquanto autoridade para a minha vida. E daí, essa pessoa que ao mesmo tempo fala que tem relação com Cristo, faz uma ruptura e não tem uma relação com a Escritura enquanto palavra de Deus para a minha vida. Palavra de Deus para a sua vida, palavra de Deus para a nossa vida. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus está confrontando as autoridades religiosas do judaísmo, o povo que tinha em suas mãos os oráculos de Deus. O povo que tinha em suas mãos a revelação de Deus naquele momento, obviamente, o Antigo Testamento, as promessas de Deus, as profecias que apontavam para o Senhor Jesus. E agora que o Senhor Jesus havia se encarnado, se feito homem e que estava ali que podia ser abraçado, tocado, visto, percebido, essas autoridades não conseguem perceber a conexão que tem e que precisa ter da Escritura com a pessoa do Senhor Jesus. E elas ignoram e elas são hostis ao Senhor Jesus, conquanto elas querem manter uma outra parte. Elas continuam falando que são ortodoxas, que elas têm apego àquilo que Deus falou por meio de Moisés e Cristo fala examinais as Escrituras. Porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas as Escrituras que testificam de mim. Vejam que não dá para dissociar isso. Não dá para fazer um corte. Não dá para dizer que tem apego à Escritura e negar ao Senhor Jesus. Não dá para dizer que ama ao Senhor Jesus e banir as Escrituras. Não dá para fazer isso. E de sorte que nesse contexto, vejam que neste mesmo capítulo, quando nós avançamos para o versículo de número 46, o Senhor Jesus volta a falar desse tema, fazendo com que a mente dessas pessoas voltassem lá nas verdades que estavam no Pentateuco. Ele diz assim, porque se de fato cresces em Moisés, porque eles estão advogando o tempo todo, a autoridade de Moisés, a liderança de Moisés, os feitos de Moisés. E aí Jesus fala assim, porque se de fato cresces em Moisés, também querias em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Como que vocês falam da autoridade de Moisés? Como que vocês valorizam a liderança de Moisés, o modo como Moisés conduziu o povo? Como que vocês dizem que vocês estão apegados ao Pentateuco e, no entanto, vocês não creem em mim? Quando você volta ao capítulo deste mesmo Evangelho, no capítulo de número 1, no versículo 45, o texto que fala de Filipe e Natanael, quando Filipe encontra Natanael, ele volta para ele referendar o encontro dele e para fazer com que este homem encontrado dê credibilidade, ele volta novamente às escrituras. Veja aí o versículo de número 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram? os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José. O que está acontecendo aqui no que nós vemos nesses dois textos, em que Jesus, no capítulo 5, 39, está falando examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, é que toda a escritura dá conta da pessoa do Senhor Jesus. o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, e os profetas maiores e menores. E aquelas pessoas que estavam familiarizadas, portanto, com as escrituras, que estudavam, elas, no entanto, negam o Senhor Jesus. Mas me parece que, em os nossos dias, as pessoas fazem o inverso, elas querem falar que tem o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o Salvador delas, entretanto, negam as escrituras com as suas práticas. Afirmam que elas são do Senhor Jesus, que elas tiveram encontro com o Senhor Jesus, mas no dia a dia, elas vivem como se as escrituras não tivessem nenhuma autoridade sobre elas. Elas não consideram, elas não levam a sério, de sorte que acontece, algo como o que aconteceu em que um jovem partilhava, é um jovem que se dizia, professava ser cristão, e ele dizia, então, por conta dessa pressão, dessa influência pós-moderna, pluralista, relativista, ele disse o seguinte, olha, se eu não sentir que tenho que mudar, eu não mudo, eu só mudarei, disse ele, no dia que eu sentir que tenho que mudar, se a nossa vida for baseada naquilo que nós sentimos, nós estamos perdidos, se você olha para a verdade de Deus, verdade objetiva de Deus, que Deus está falando, que Deus revelou, que Deus preceitua, de como nós devemos agir, de como nós devemos viver, o que nós temos que fazer, e você fala, não, não senti nada, não senti nada, não ocorrerá mudança, então você não leva em conta, nós não levamos em conta o que Deus está exigindo de nós, é uma contradição, agora, para entendermos essa relação nossa com Cristo e com a Escritura, nós precisamos fazer uma viagem até o livro do Gênesis, para nós entendermos o pacto, a queda, e depois nós entendemos um outro ponto, que é o ponto da história, da redenção, como que isso se processa de modo bem objetivo, de como que isso culmina com a pessoa de Jesus, e depois a gente retoma novamente a esse aspecto da autoridade das Escrituras, e acomodação, acomodação, esse é um conceito utilizado por João Calvino, acomodação da linguagem divina, e aí nós fecharemos então com algumas considerações, vamos então fazer uma viagem com a sua Bíblia aberta lá no livro do Gênesis capítulo 2 e capítulo de número 3, para você compreender como que é vital este aspecto da nossa relação com Cristo e consequentemente com as Escrituras. Capítulo 2, versículo 15 a versículo 17 é o texto que condensa em nossa percepção teológica reformada a doutrina do pacto de obras. Diz assim o texto portanto no capítulo 2 do livro do Gênesis versículo 15 a 17 tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás meus irmãos aqui nós temos aquilo que nós chamamos uma síntese do pacto de obras o pacto vai mostrar que Deus tem uma forma de se relacionar é Deus quem toma a iniciativa de fazer o pacto que vai mostrar como que esse relacionamento será processado como ele vai se dar e nesse pacto você tem as regalias você tem as promessas você tem as bênçãos como que se fosse metaforicamente falando como se fosse uma moeda tem dois lados de um lado tem as promessas tem os benefícios dessa relação e do outro lado tem os deveres as obrigações daqueles que estão inseridos nessa relação pactual e nessa relação pactual Deus exige uma obediência irrestrita absoluta e enquanto o homem nossos representantes nossos primeiros pais vivessem de acordo com o que Deus normatizou com o que Deus exige com o que Deus está ordenando os nossos pais iriam usufruir destes benefícios e o benefício maior irmãos o benefício maior que a comunhão com Deus é a benção de poder se aproximar de Deus sem vergonha sem medo e sem receio por ser filho de Deus e por ter sido atraído por Deus para essa relação e por ter sido criado por Deus para este cultivo de relacionamento mas mas diz o texto meus irmãos que os nossos primeiros pais aí voltando para o capítulo 3 seduzidos pelo diabo nosso arco inimigo sedutor que vem para querer minar e para fazer com que o homem pegue contra Deus ele então com o seu ardil com a sua astúcia lança a semente da dúvida faz com que o homem relativize a palavra de Deus o que Deus havia preceituado no pacto e nós temos isso portanto o que vai acontecer no enredo do capítulo 3 do versículo 1 ao versículo de número 6 que está escrito mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comerás de toda a árvore do jardim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comertes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu então vejam que nesse diálogo a proposta do diabo é gerar dúvida e fazer com que o homem com que os nossos primeiros pais pensassem que na verdade a deter o conhecimento da parte de Deus e da forma como Deus havia estabelecido que devia ser era como que uma espécie de egoísmo e eles lançam isso e o homem acolhe aquela semente aquela semente vai ganhando força e germina e portanto o homem começa nesse primeiro momento é aqui que surge o relativismo não é coisa nova não tá irmãos relativismo não é coisa da nossa época não é coisa que surge lá no Éden e os nossos primeiros pais então acolhem aquilo e movidos por esta conversa por essa sedução por essas insinuações violam o pacto pecam contra Deus e assim sendo está rompido a relação pactual com Deus a comunhão é quebrada é partida ao meio e aquilo que os nossos pais queriam que era ter o conhecimento na verdade não é obtido porque por esse caminho ilegítimo não é possível obtê-lo e eles então percebem que pecaram gravemente contra Deus e com isso visto que os nossos primeiros pais nos representavam todos nós caímos com eles todos nós nos encontramos debaixo das mesmas consequências pactuais e nesse contexto irmãos para nós entendermos a importância da nossa relação com Cristo e as escrituras você vai perceber que aqui no Éden conforme o versículo de número 7 surge a primeira tentativa humana de resolver a sua questão diante de Deus uma tentativa que tem os seus empreendimentos das obras como que eu posso consertar isso como que eu posso reparar esse erro e aí nós temos os nossos primeiros pais vejam o versículo de número 7 quando diz assim abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si é a primeira tentativa humana de por meio das obras de por meio dos seus esforços tentar reparar um erro gravíssimo de tentar fazer com que a nudez agora percebida fossem coberta com as suas próprias obras com seu próprio esforço com a sua própria justiça coisa que é impossível coisa que é impossível sabe por que? avance comigo no texto para você perceber que a tentativa humana não consegue resolver a situação diante de Deus diz o texto versículo 8 nós vamos chegar no versículo 10 que o versículo 10 dá conta de que a tentativa humana não tem condição de resolver isso diante de Deus quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? e ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi ora mas lá no versículo 7 está dizendo que ele fez para si roupas lá no versículo 7 está dizendo que ele havia percebendo a sua nudez ele cozeu folhas de figueiras para se cobrir mas quando Deus comparece quando Deus toma iniciativa quando Deus se aproxima quando Deus vai atrás e chama para que o homem venha para que o homem saia do esconderijo e compareça diante de Deus para receber misericórdia e para assumir diante dele o que ele havia feito o homem percebe que a sua tentativa não consegue resolver ele diz vejam meus irmãos isso como que é interessante esse texto ouvi a tua voz no jardim porque estava nu ele não tinha se coberto lá atrás ele não tinha feito roupas para se cobrir mas ele percebe que as suas roupas que as suas obras que as suas tentativas não tem como resolver a parada diante de Deus porque só o próprio Deus tem condição de promover ou de prover vestimentas que cubram a nossa nudez a nossa vergonha mas ninguém é o próprio Deus mesmo neste mesmo capítulo mais tarde quando nós vemos lá no versículo de número 21 é o próprio Deus que providencia vestimentas que sejam adequadas e que sejam importantes para que o homem esteja diante dele nada do que você fizer numa tentativa de tentar resolver sua situação diante de Deus será suficiente só o que Deus fizer por meio do seu filho que exige derramamento de sangue é que será suficiente para cobrir a sua nudez a sua vergonha a sua situação porque você não tem justiça própria para providenciar vestimentas e comparecer diante de Deus confortavelmente não tem só quando o próprio Deus nos cobre com aquilo que ele mesmo providencia que é suficiente que resolve a nossa situação diante dele é que nós temos condição de comparecer e de estarmos na presença de Deus mas nós percebemos nesse drama vivenciado pelos nossos pais algo em que a graça já começa a ganhar os seus contornos dentro de uma situação em que o homem está amedrontado em que o homem tem sobre os seus ombros o fardo pesado da culpa em que o homem tem medo de estar diante de Deus porque pecou gravemente contra o Deus que é santo e puro de olhos esse Deus vai atrás do homem é Deus que toma iniciativa quando o homem está amedrontado lá no esconderijo quando o homem havia tomado o caminho do subterfúgio da fuga é Deus que vai atrás e chama o homem onde estás onde estás obviamente que nós sabemos que Deus sabia onde o homem estava mas essa pergunta e esse modo como Deus vai atrás do homem é pedagógico para que o homem saia de onde ele está e assuma diante de Deus a sua condição porque o homem só é contemplado por Deus com a benção do perdão e a graça da redenção quando ele comparece diante de Deus assumindo a sua real condição e então Deus bondosamente que chama e que vai atrás estica as suas mãos bondosas e paternais para abençoar e aqui dentro desse contexto portanto desse Deus que vai atrás Deus então faz a promessa gloriosa do nascimento do Messias do descendente da mulher quando nós chegamos no versículo de número 15 diz aí o texto que porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Deus sentenciando aqui a serpente ao mesmo tempo falando da promessa da vinda do nosso amado salvador Jesus Cristo é aqui meus irmãos que nós começamos dentro do enredo bíblico do Gênesis Deus começa a mostrar a história da redenção a começar por esta promessa o homem peca o homem não tem condição de resolver a situação mas Deus já faz a promessa que da mulher da mulher que tomou fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal da mulher que deu a atenção para a conversa de Satanás e o nosso representante Adão não assumiu a postura que devia assumir e por conta deles todos nós caímos e Deus mesmo vem e como que numa palavra de consolo de esperança já alenta o coração dos nossos pais e a partir de então os nossos pais carregam a mensagem da esperança do nascimento do Messias nós chegamos no capítulo de número 4 no versículo 1 diz o texto que coabitou o homem com Eva sua mulher esta concebeu e deu a luz a Caim então disse adquiri um varão com o auxílio do senhor só que nós vamos entender e nós vamos perceber pelo registro bíblico que este primeiro filho não é o descendente que há de esmagar a cabeça da serpente aliás esse aqui nasce e ele na verdade é de uma linhagem não pactual ele arrediu ele tem um coração odioso cheio de ódio ele escuta a voz de Deus mas ele não acolhe o que Deus fala porque ele tem uma tentativa por meio dos seus próprios esforços de agradar a Deus de cumprir os preceitos de Deus com base em suas próprias obras e ele não alcança a favor de Deus assim desta forma e nós avançamos no registro bíblico dentro dessas duas linhagens que surgem a partir disso e a linhagem pactual vai carregando essa mensagem da esperança desse menino que há de nascer da mulher e nós chegamos no capítulo 5 no versículo de número 28 e 29 quando então os pais de Noé cultivam e tem esta mesma mensagem de esperança Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pois li o nome de Noé dizendo este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou Noé é um agente importante nessa esfera pactual do reino de Deus mas Noé efetivamente não é aquele que há ou que haveria de esmagar a cabeça da serpente e aí quando nós avançamos e percebemos a amarração dessa verdade do antigo testamento com o novo testamento nós vemos o cumprimento dessa verdade no novo testamento e aí eu chamo a sua atenção para irmos à carta do apóstolo Paulo aos gálatas é importante que você entenda essa relação mulher descendente e lei esses três conceitos são importantes dentro dessa história da redenção daquilo que Deus prometeu e daquilo que haveria de acontecer para que aquela situação lá do Gênesis 3 15 fosse revestida por meio de um sacrifício um sacrifício não feito pelo próprio homem mas feito e oferecido pelo próprio Deus na pessoa do seu filho Jesus na carta do apóstolo Paulo aos gálatas no capítulo de número 4 no versículo de número 3 a versículo de número 7 nós vemos então o cumprimento disso que fora prometida lá no livro do Gênesis versículo 3 diz assim assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rendimentos do mundo e aqui meus irmãos então temos o cumprimento do Gênesis 3 15 vindo vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei com qual finalidade para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos diz o apóstolo Paulo enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama abapai de sorte que já não és escravo porém filho e sendo filho também herdeiro por Deus o apóstolo Paulo vai falar que na história da redenção no momento preciso momento exato plenitude dos tempos no grego traz a ideia de exatidão de precisão sem faltar e sem passar no momento preciso e exato em que Deus está conduzindo a história Deus então envia o seu próprio filho e esse enviar aqui meus irmãos não se trata só de uma missão não este enviar aqui tem a ver com uma mudança de uma situação de um status de glória de esvaziamento o verbo de Deus se fez carne é um enviar não só que contempla a questão de missão mas que contempla uma mudança em que o filho de Deus assume a condição humana de ser carne e osso de estar sujeito às mesmas coisas que nós enfrentamos exceto no que tange ao pecado porque é o filho de Deus é o santo de Deus e ele nasce da mulher ele nasce da mulher e ele nasce sob a lei sob as reivindicações de todos os artigos da lei de Deus que exigiu dos nossos primeiros pais obediência absoluta ele se submete e ele o faz para que aqueles que estavam debaixo da lei fossem resgatados e você precisa entender isso que não é um resgate apenas de uma questão de obediência é um resgate de um aspecto que evocava a lei de maldição volto no capítulo 3 de Gálatas do apóstolo Paulo aos Gálatas no capítulo 3 no versículo 13 que não é só tirar debaixo da lei não pense que aqui a questão das obrigações estão sendo removidas mas é das obrigações e das maldições oriundas do pacto diz aí o texto no versículo 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro deixa eu te dizer uma coisa quando o texto vem dizer que a vinda do Cristo Cristo de Deus do Filho de Deus nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei que estavam debaixo da maldição da lei e ele o fez na cruz é para que você entenda uma coisa entenda uma coisa de uma vez por todas a cruz é uma demonstração de como Deus trata seriamente com o pecado não se engane deixar o filho na cruz e o desamparar é para que você entenda que Deus trata seriamente com o pecado que Deus não faz vistas grossas Deus não poupou o seu próprio filho é verdade que numa linguagem bíblica teológica lá na cruz o amor e a justiça se beijaram se encontraram mas é para que você entenda que quando Deus o deixou o filho dele na cruz em que ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste é para que você entenda que Deus não faz vistas grossas Deus pune o pecado e ele puniu o pecado da sua igreja dos seus eleitos em seu filho e ele o fez para que nós que estávamos debaixo da maldição fôssemos transportar dessa condição para um status agora não de servos mas de filhos deixa eu lhe dar um outro exemplo que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 8 para que você entenda como que é importante isso que Paulo chama do espírito do abapai que veio para morar em nós você tem no capítulo 16 o capítulo 8 versículo 16 da carta do apóstolo Paulo aos romanos deixa eu me ver deixa eu encontrar aqui o endereço certinho chama sua atenção para o texto do versículo 12 até o versículo 15 acompanhe-me na leitura desse texto para você perceber o que é uma pessoa está em Adão e o que é uma pessoa está em Cristo como que essa relação se processa e como que é importante voltar as escrituras para ser informado disso e para que essa verdade penetre definitivamente em o nosso coração para nos trazer alento assim pois irmãos diz o texto somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo espírito mortificar os feitos do corpo certamente vivereis pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus preste atenção nisso porque não recebestes o espírito de escravidão para viver diz outra vez de que forma irmãos atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos abapai gente que fica amedrontado gente que fica escondido é gente que ainda está vivendo dentro do espírito da concepção de Adão do primeiro Adão o apóstolo Paulo vem para consolar o coração da igreja e fala olha porque não recebestes o espírito de escravidão serviu para viver e preste atenção para viver outra vez atemorizados quem é que viveu teve essa experiência do medo do pavor da culpa nossos primeiros pais que se escondem que se esconderam que fugiram entretanto quando o evangelho vem nessa dimensão de que o filho de Deus veio o texto vai dizer que agora nós recebemos o espírito de adoção baseados no qual clamamos abapai numa linguagem bem coloquial tem baiana aqui gente eu só só eu que sou neto cadê zípora tem baiana tem bastante baiana aqui também uma tradução também possível até mesmo aparece na oração que o senhor jesus ensinou seus discípulos é aquela oração ou aquele modo de balbuciar de uma criança que diz paiinho ou paizinho antes amedrontado escondido agora você tem condição e numa linguagem isso não isso não é sinônimo para irreverência dentro da linguagem bíblica como às vezes o mundo gospel em suas músicas também banaliza bastante a linguagem bíblica mas você pode chegar a ser a presença de Deus e chamá-lo de papai ah papai como Carlos Carlitos coloca no diminutivo paiinho mesmo paizinho nosso paizinho nosso paiinho então Paulo vem trabalhando meus irmãos e mostrando que nessa história da redenção quando o filho vem ele além de se entregar e além de se tornar maldição em nosso lugar ele faz uma doação extraordinária ele nos doa o seu espírito que nos habilita a clamarmos o abapai e agora nós somos retirados dessa condição na qual nós estávamos e somos feitos filhos de Deus somos filhos de Deus é por isso que no outro dia quando partilhávamos aqui sobre o encontro de Simeão que é um encontro aquilo que os pais de Noé esperavam esperavam que fosse acontecer esperavam a consolação eles não puderam ver em Noé mas Simeão pôde ver em Jesus e aí Simeão agora consolado fala agora pode despedir em paz o teu servo porque os meus olhos viram a tua salvação então meus irmãos é nesse contexto em que você percebe a ruptura a quebra do pacto a queda e o mesmo Deus então providenciando e agindo na história para que no tempo oportuno para que na plenitude dos tempos enviasse o seu filho que agora dentro dessa dimensão que o evangelho é pregado em que nós éramos contemplados por Deus e eu chamo a sua atenção para você perceber isso como que essa amarração de Cristo da solução de Deus para o homem é contemplado pelas escrituras e como que é importante a partir disso perceber e se voltar para as escrituras no livro de atos apóstolos você tem o livro de atos apóstolos tem aquele primeiro momento que vai do capítulo 1 ao capítulo 12 que está mais concentrado na pessoa de Pedro mas a partir do 13 se concentra mais Lucas se concentra no ministério de Paulo e aqui nós temos uma mensagem que é muito conhecida por todos nós a partir do versículo 47 em que Paulo depois de pregar para os judeus e os judeus não acolheram a mensagem Paulo então fala de que agora a mensagem do evangelho que a pregação já prevista na escritura será direcionada para os gentios e diz assim o versículo 47 porque o senhor assim nulo determinou eu te constituí para a luz dos gentios a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna então dentro dessa dimensão do plano de Deus redentivo que é previsto na escritura no primeiro momento os apóstolos se concentram nos judeus mas os judeus resistem não se curvam é claro que muitos outros se converteram mas a grande massa do povo não acolhe a mensagem e agora Paulo diz olha esta mensagem já foi prevista em que Cristo seria constituído luz para os gentios e eu estou imbuído desta missão e Paulo então avança em direção aos gentios nós irmãos dentro dessa dimensão daquilo que prescreve que descreve o novo testamento éramos considerados aos olhos dos judeus gentios e este evangelho vem até nós porque homens e mulheres entenderam a necessidade de difundir de levar o evangelho até os confins da terra e este evangelho chegou até nós e nós alcançados nos regozijamos em Deus a semelhança desses primeiros ouvintes que foram alcançados pelo evangelho porque glorificavam a Deus todos que tinham sido destinados destinados para a vida eterna agora a questão é o seguinte como que este povo agora alcançado que não conhecia as escrituras que ouviu a boa nova como é que esse povo então e aqui que é o nosso ponto Cristo você é escritura como é que a gente então passa a relacionar-se com a escritura o que nós recebemos recebemos por meio daquilo que nós ouvimos dos pregadores daqueles que anunciaram a boa nova de salvação e agora que essa boa nova chegou e mudou o nosso coração a nossa disposição e nós fomos habilitados novamente pelo próprio Deus a nos achegarmos a ele como é que nós lidamos com a escritura como é que um salvo se relaciona com a escritura nós que antes éramos escravos de um tirano éramos servos do pecado do mundo e do diabo é assim que a Bíblia descreve e agora uma vez alcançado nós nos tornamos servos de um rei de amor de graça de paz de justiça que além de nos alcançar e nos dar perdão não desiste de nos amar como é que nós então vamos viver de acordo com as prescrições e as normatizações desse rei porque tinha um que governava a nossa vida nós estávamos debaixo de uma égide de um tirano mas agora alcançados este rei também tem uma norma pela qual nós devemos viver e a isso nós chamamos de a escritura porque a escritura é a fonte do conselho de Deus para a nossa vida é por meio da escritura que você toma conhecimento da vontade de Deus para você você é alcançado é salvo e agora Deus lhe oferece de modo amplo o seu conselho e revela para você a sua vontade de como que você se relaciona com ele de como que você se relaciona com o seu semelhante e onde é que a gente descobre isso nas escrituras e é por isso que em nossa leitura a recomendação de Cristo penso que é oportuna para nós naquele primeiro momento em que o Senhor Jesus confronta aquelas autoridades religiosas falando para que elas examinassem as escrituras esse texto há como que um princípio para mim e para você porque às vezes pode ocorrer em que uma pessoa que foi alcançada ela não seja diligente em fazer durante a sua caminhada o exame das escrituras e em minha avaliação meus irmãos ler é diferente de examinar muito embora para examinar é preciso ler mas é ler detidamente ler de modo exaustivo sem pressa procurando compreender com espírito de devoção com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus que ecoa por meio das escrituras e meus irmãos cá para nós se por um lado nós nascemos em um contexto em uma geração em que há tantos benefícios para nós e para os nossos filhos entretanto esses muitos benefícios tantas vezes se tornam uma espécie de elemento conspirador contra o elemento que aqui estamos defendendo que é sobre a leitura e o exame das escrituras quantas obrigações irmãos quantos compromissos nós temos que as vezes não paramos para ler as escrituras quantas mensagens que você tem que responder no whatsapp nos grupos que você tem no seu celular quantas vezes você tem que ir no facebook e vai para dar uma resposta e as vezes você fica lá meia hora uma hora e se bobear duas horas por dia quantas vezes os seriados do netflix nos prendem e você não tem tempo para ler e muito menos para examinar as escrituras como que você vai conhecer o seu salvador para fazer essa relação em que você se achega a ele mas que conhece a partir dele das escrituras a vontade dele para a sua vida e por conta disso nós caímos nos paradoxos nas contradições porque professamos tê-lo como senhor e salvador e entretanto vivemos como se ele não existisse seria mais ou menos dentro da admoestação em que faz o apóstolo paulo na carta a título quando ele diz o seguinte que daquelas pessoas que estão dentro do convívio da igreja que estão próximo da igreja que professam conhecê-lo entretanto negam por suas obras nós não podemos ignorar os vários elementos que Deus nos dá que são bons mas nós precisamos nos acautelar para o uso destes muitos elementos para que eles não sejam armadilha e para que você não seja um cristão dogmático desprovido de conhecimento bíblico porque se por um lado é muito importante que você saiba fazer as amarrações bíblicas doutrinárias teológicas que você conheça porque a sua igreja crê e como que ela sistematizou determinadas verdades entretanto é fundamental e vital que antes você conheça as escrituras porque eu posso lhe garantir que no dia mau se você não conhece a escritura se você não examinou as escrituras se você não sabe quem é o seu salvador e porque ele veio você vai naufragar você se enfraquecerá e não resistirá aos embates da vida que aparecem nessa hora é importante ter a confissão de fé de Westminster mas na hora dos embates a confissão de fé de Westminster talvez não lhe traga alento para o seu coração porque o que me consola na minha angústia é isto que a tua palavra me vivifica mas o Senhor Jesus vem e na sua voz que ao mesmo tempo é mansa meiga ao mesmo tempo é poderosa examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna são elas mesmas que testificam de mim é na escritura que você vai conhecer o Senhor Jesus é na escritura que você vai tomar conhecimento da obra do Senhor Jesus é na escritura que você vai saber que ele foi desamparado que ele ficou sozinho na cruz para que você não ficasse e experimentasse a solidão eterna por ocasião da sua vinda gloriosa mas se a escritura não é levada a sério se a escritura não é lida se a escritura não é examinada você certamente se enfraquecerá há dois princípios um na carta do apóstolo Paulo aos coríntios sobre este aspecto de conferir de examinar de fazer as amarrações é importante que nós aprendamos a fazer isso no capítulo de número 2 da primeira carta de Paulo aos coríntios o versículo de número vou ler também o versículo de número 12 que diz assim ora nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o espírito que vem de Deus para que conheçamos para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo espírito e é este princípio que eu gostaria que você marcasse conferindo coisas espirituais com espirituais salomão e eclesiastes dizem o seguinte conferindo coisas com coisas para a partir disso fazer o meu juízo a partir das escrituras ler a bíblia é importante mas não basta ler a bíblia sem esse quedamento sem o quebrantamento sem o espírito de devoção se torna uma leitura mecânica e seu coração não é pastoreado nem edificado tantas vezes quando você lê por lê lê para cumprir uma meta é preciso ler tentando compreender e fazendo o exame um princípio elementar que os reformadores lançaram sobre a hermenêutica é que a escritura interpreta a escritura você vai lendo você vai examinando e às vezes alguma verdade que você tinha dúvida pela graça do espírito e a ação do espírito no determinado momento você lendo você fala agora entendi e por meio daqueles que estão imbuídos da docência de ensinar de pregar você vai avançando e você fala como que agora isso é claro para mim enquanto a partida quando há um menospreso quando a escritura é tratada com desdém quando ela é relegada a um segundo plano essa pessoa fica pobre espiritualmente imagine pense comigo nesse detalhe de ler e examinar imagine que você vai a um consultório para uma consulta e não é incomum isso acontece a gente escuta histórias talvez você mesmo já tenha a sua própria história você chega ao médico e infelizmente isso tem em todos os ramos do saber em todas as vocações tem gente que não trata com seriedade de modo coeso com aquilo que ela foi chamada para fazer e você entra no consultório e o médico olha e nem olha direito em seus olhos muito mal pergunta o seu nome e às vezes nem pergunta porque a pessoa já levou para ele seu nome sua idade e ele olha ali e ele está ali abaixado digitando alguma coisa e depois de cinco dez talvez no máximo quinze minutos já está te dando uma receita você está indo embora eu não sei quanto a você eu fico irritado quando isso acontece mas imagina você entra no consultório e o médico olha em seus olhos pergunta seu nome há quanto tempo você está sentindo aquilo se dói mais a noite se dói mais pela manhã de madrugada como é que é ele está preocupado para investigar ele quer cavar mais fundo ele quer dar um diagnóstico preciso para depois se fornecer para você uma receita um antigo que será bom para o cuidado da sua saúde não basta meus irmãos só ler é preciso ler e examinar para conhecer o senhor jesus e nós vamos saber que ele do gênesis ao apocalipse as palavras de deus ou a palavra de deus dá conta de jesus a pessoa importante na escritura é jesus se eu não conheço isso eu fico fragilizado nessa caminhada eu corro o risco de ser enganado pelos falsos mestres eu posso até desenvolver uma vida religiosa mas uma vida religiosa pobre sem enriquecimento da palavra de deus como é que você tem lidado com a escritura como é que nós lidamos com a escritura nesse sentido em que é preciso examinar é preciso também conhecer as duas naturezas da escritura e a acomodação da linguagem da escritura eu chamo a sua atenção para a carta o texto que se encontra na carta do apóstolo paulo timóteo a segunda carta o texto que fala da natureza divina da escritura eu chamo a sua atenção para o versículo de número 13 capítulo 3 versículo 13 que diz assim toda a escritura é inspirada por deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra é no fato de que a escritura procede de deus de que a fonte da escritura é deus é nisto que está a autoridade das escrituras irmãos quem credencia a autoridade das escrituras não são os concílios não são as igrejas é o fato de que elas procedem de deus foi isso que aquele amigo do espro não atentou foi isso que ele não apercebeu de que era impossível dizer ser servo de cristo e ter cristo como salvador sendo que as escrituras enquanto oriundas do próprio deus e é isso que credencia o seu poder e a sua autoridade e a sua eficácia em transformar alguém que não foi levado em conta mas se por um lado nós temos esse aspecto da autoridade das escrituras da sua natureza divina nós temos também por outro lado na segunda carta do apóstolo pedro o aspecto que ressalta este elemento da natureza humana das escrituras que nós podemos então colocar na linguagem de joão calvin na acomodação das escrituras na linguagem que se torna compreensível capítulo primeiro da segunda epístola de pedro versículo 20 e 21 diz assim sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo o Espírito Santo se por um lado a escritura procede de Deus e é verdade a sua natureza divina por outro lado ela tem esse aspecto humano e você não tem que ter medo de dizer isso às vezes os meninos que estão no ambiente acadêmico na universidade eles são confrontados mas você é crente você acredita mesmo na Bíblia o que é isso rapaz e às vezes os meninos ficam embaraçados porque não conseguem fazer essas amarrações da natureza divina e da natureza humana porque Deus é grande é poderoso os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos mas Deus quer falar com o homem para falar ele usou a instrumentalidade do próprio homem para que a mensagem fosse inteligível para que houvesse verdadeira comunicação Deus usou o homem para revelar a sua vontade e há três textos que nós podemos ver essa acomodação da linguagem um aquele texto de Josué no capítulo 10 de Josué quando ele está no embate ele faz uma oração pede para Deus deter o sol e aí os nossos filhos às vezes no ambiente acadêmico o cara fala mas o que é isso você século 21 você vem com esse negócio de acreditar em bíblia você não viu lá o erro grave que está lá escrito o homem pedindo para o sol parar como é que você acredita nisso ainda você não já viu você não sabe que a ciência já provou que quem está em movimento é a terra não é o sol não o que nós temos ali é acomodação de linguagem nós não temos ali um preceito e uma verdade científica não é isso o propósito do Espírito Santo de Deus naquela narrativa é mostrar que Deus ouviu a oração de um homem quando ele precisava da intervenção de Deus porque para Deus fazer alguma coisa ele não precisa de que você tenha conhecimento científico para responder você para Deus curar um câncer ele não precisa que a pessoa na hora de orar saiba o nome do tumor quando ele tem de curar ele responde a oração do seu povo que é feita por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo o texto portanto vem para acomodar uma linguagem de revelar alguma coisa Josué pediu e Deus atendeu a voz de um homem quer ver um outro exemplo o exemplo de Amós no capítulo 4 esse vale muito a pena a gente ver por conta da função de Amós esse texto até me consola irmãos por conta da minha origem texto de Amós capítulo 4 veja só como é que esse homem se dirige ao povo num contexto de injustiça social ouvi esta palavra vacas de bazã que estáis no monte de Samaria oprimis os pobres esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido da cá e bebamos qual era qualificação profissional de Amós boiadeiro vaqueiro né homem da roça só que quando Deus tem que comunicar uma linguagem Deus não anula a linguagem que ele tem rude ele chega para o povo de Deus e fala assim vacas de bazã a gente falar isso hoje é meio complicado né hein e é interessante por quê porque a linguagem bíblica profética vem para condenar o que a injustiça social do povo de Deus quando às vezes não olha para as realidades sociais que acontecem e não faz nada que quer só tirar proveito e aí Amós vem porque o gado que vivia na região de Samaria nessa região de bazã eram os melhores gados mais vistoso mais robusto e ao passo que outras regiões que não eram tão privilegiadas com pastos o gado era mais magro e aí Amós na sua linguagem de vaqueiro fala assim vacas de bazã vós que oprimis os pobres esmagais os necessitados como você olhando numa linguagem dentro do nosso conhecimento você indo na feira ali do Guará e pede um caldo de cana e o cara pega a cana enfia naquela máquina e uma duas e vai esmagando vai triturando até sugar todo o líquido para você tomar aquele caldo delicioso é assim que dentro do contexto da injustiça as pessoas que mais tem oprime os fracos mas sacra os fracos esmagam 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 e Amós então vem com essa linguagem e acomoda a linguagem profética condenando a injustiça vós que esmagais que oprimis essa linguagem essa linguagem em que a bíblia a fonte principal a fonte é Deus e ao mesmo tempo Deus acomoda a linguagem usando o homem dentro do seu contexto e tornando a sua mensagem inteligível relevante de sorte que ninguém pode dizer assim ah não entendi não sabia sabe sim que eu falei vocês compreenderam ela alcançou os ouvidos de vocês o intelecto vocês compreenderam a mensagem ou então na linguagem de Pedro ou de Lucas no capítulo 4 39 38 39 os três evangelhos sinóticos dão conta da febre da soga de Pedro mas Lucas dentro da nossa tradição e da concepção bíblica ele além de historiador ele é médico então quando ele vai falar quando você lê o livro o evangelho de Lucas Lucas quando vai falar de enfermidade ele é mais técnico o quanto a percepção que ele tem Deus não anulou isso essa forma de se comunicar então ele quando vai falar da enfermidade ou da febre da soga de Pedro ele fala assim que ela estava com a febre muito alta se fosse minha avó na roça você ia falar assim esse menino está ardendo em febre linguagem de leigo então a autoridade das escrituras está no fato de que elas procedem de Deus e o fato de Deus ter usado o homem para comunicar a sua verdade isso não anula a sua autoridade divina precisamos meninos vocês que estão na faculdade precisam conhecer as duas naturezas da escritura para conversar com o cético lá na faculdade e ainda que em algum momento pareça simplista não se acovarde confie na autoridade da palavra de Deus e ela vai cumprir o que apraz a ela ou a Deus porque a palavra que sair da minha boca diz o senhor não voltará para mim vazia mas cumprirá tudo quanto me apraz confie nas escrituras e eu caminho aqui para finalizar uma pessoa salva meus irmãos a primeira coisa entenda isso uma pessoa salva que se torna um relacionamento pactual com Deus por meio de Jesus precisa ser diligente na leitura e no exame da escritura nós somos imensamente privilegiados em nossos dias com tantos recursos tem bíblia tem versões para todos os gostos não há nada que justifique a sua falta de conhecimento das escrituras não há nada exceto a sua indolência a sua preguiça não há nada segunda coisa hoje muitos querem conhecer irmãos muitas coisas mas negligencie o principal conhecimento que nós devemos ter nós queremos muitas informações e é bom conhecer o problema é que nesse ímpeto de conhecer o que é conhecimento é poder as pessoas querem saber mais porque quanto mais elas sabem elas demonstram para as outras o seu poder só que o real poder do real poder ela está desprovida porque desconhece a escritura nesse mundo quando nós ouvimos tantas vozes reivindicando de nós posturas tomadas de decisões nós precisamos ouvir a voz de Deus pela escritura que deve ser obedecido que deve ser acolhido para que o nome dele seja honrado e eu termino com a citação de um teólogo que diz assim abre aspas é impossível manter os valores cristãos em foco se não lemos as escrituras é impossível é impossível você viver de acordo com os valores do reino de Deus nessa sociedade corrupta e corrompida se você não lê a Bíblia se você professa conhecer a Jesus e entretanto não vive de acordo com o que Jesus ensina e requer de nós nas escrituras eu quero convidar você a se colocar de pé para orarmos